Você tá no avião de novo? Você não cansa não de voar? Não, não cansa, papai, de voar. Você gosta de viajar? Você gosta de viajar? Esse é o do ponte de um trenzinho desse. Essa parceira de viagem, nosso parceiro dessa vez, não vamos sozinhas, né? Bom dia. Yeah! Cartil Fortaleza! Cartil Fortaleza! Cartil Fortaleza! Cartil Fortaleza! Cartil Fortaleza! Caterine acabou de acordar Eu acabei de levantar Não de acordar porque eu não tava dormindo Marla ainda tá lá dormindo, eu tô lá dentro Ai, eu não filmei pra vocês nossa chegada Porque foi bem turbulenta Ficamos um tempo no aeroporto Porque tanto eu quanto Marla estávamos sem celular Por um erro da nossa operadora Que eu não vou citar nome aqui, mas É uma operadora que dá problema pra muita gente Eles cancelaram o nosso plano Aí a gente ligou de São Paulo ainda Perguntando o que tinha acontecido O sistema tava fora, ia ficar duas horas fora Chegamos aqui, tentamos contato novamente Aí a moça só virou pra gente e falou assim Ah, vocês tem uma fatura em aberto No valor de 3 mil reais E tem que ser paga hoje pra liberar Aí o Marla queria saber do que era Ela, ah, eu não sei, só tem que pagar Aí o Marla deu a louca, gente Meu amor Ela quer ir passear Vou com ela passear Mas antes eu vou mostrar pra vocês A vista que a gente tem aqui do nosso quarto Do nosso chalé, na verdade A gente pegou um chalé E é uma vista maravilhosa, gente Tem um riachinho de frente, assim Ai, que delícia, né filha? Que paz Meu Deus! Essa mamãe A mamãe pega Você quer popó aí? Você quer popó aí, coitinha? Não sei se eu volto mais aqui hoje Porque a gente tem aquela questão de... Aquela questão de adaptação Essa viagem, eu vou falar pra vocês Que foi mais cansativa Do que a viagem Do que a viagem Pro Chile Foi bem cansativo Porque o hotel, ele fica Bem distante do aeroporto, sabe? Então foi... Foram Três horas, mais ou menos Três horas e dez De... De voo Quando a gente chegou aqui Foi mais de uma hora e pouquinho Pra chegar no resort Num calor lascado, né filha? Mas tá tudo bem Ai, que vento abençoado Deixa eu mostrar a vista pra vocês Olha a vista do nosso quarto Que maravilhosa Olha isso, gente Que paz Olha Eu tinha me esquecido o tanto Que o mar daqui do Nordeste A água é quente E venta bastante também Em Maceió Também ventava muito Mas é um vento gostoso Eu trouxe a Nini pra conhecer Nem sei se vocês vão estar me escutando Por conta do vento Mas olha isso, gente Que benção Gente, como é que você tá com o seu hospital? Tem a Copa Baby Que tem micro-ondas Lugar pra você lavar na madeira Aqui dentro tem leite Tem a chocolate Tem açúcar Aqui tem algumas panelas Pra você mexer Alguma coisa no fogo Que você necessite Tem liquidificador Pra você bater Enfim Tem água pra pegar Pra fazer uma amada criança Tudo que você precisa Só que olha o mais top Eles deixam um cardápio Pro bebê aqui E você tem sete opções De comidinha pro seu filho E ficam todas congeladas Aqui dentro Então aqui dentro Você tem todas as sopinhas Com a data que foi feita E a numeração delas Olha que máximo E aqui embaixo Você tem frutas Reladinhas pra criança No caso aqui tem banana Manga E laranja E tem leite também E tudo bem com a data Em que ele foi aberto E a data em que você Pode estar usando E olha que top Eu achei demais E aqui Fica a tabela de validade Pra você saber Se tudo tá dentro da validade Realmente E assinado por uma nutricionista Doutora Roberta Carvalho Olha que máximo Que máximo Muito top Tchau 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 Tchau